Olá, Marcelo Prado, tudo bom aqui? Marcelo Palhares, olha aí, tua aeronave DJI Mavic Pro Combo Fly More já tudo totalmente pronto, calibrado, regulado, tudo atualizado, tudo ajustado tá um show a aeronave voando aqui, deixa eu tentar aproximar um pouquinho aqui pra você ver olha lá, tua aeronave totalmente parada em voo, modo GPS, tá um show mesmo deixa eu te mostrar uma referência aqui, pra você ver o quanto que ela tá parada, ó em relação ao poste aqui na minha direita inferior, olha lá tudo perfeito, bom, deixa tua aeronave voando lá em cima, deixa eu te mostrar o sistema aqui como é que tá olha lá, já tô com teu rádio aqui, solto o modo GPS, tô usando o meu iPad Pro pra poder te mostrar numa imagem maior, mas você sabe, vai poder usar o teu iPhone 6 aqui, iPhone 7, né é onde a melhor plataforma onde ele opera é na plataforma iOS já tô aqui com a tua imagem, olha lá parece uma foto, mas realmente é imagem ao vivo, vou baixar a câmera aqui, olha lá aqui eu tenho o dial, né, onde eu ajusto a câmera, quanto mais pressão eu aplico mais rápido ela desce ou mais suave ela desce ou sobe, tá vendo aqui, ó aqui ainda atrás do rádio tem o botão que é o C1, onde eu tenho a rápida visualização, né, em 90 graus, tá vendo, ó ao horizonte, 90 graus abaixo, ao horizonte de novo, né na minha, no meu, na minha direita, na tecla C2 atrás do rádio, quando eu aperto ele me dá a informação da bateria, o tempo real dela, tá vendo, ó o quanto de voltagem que eu tenho, a capacidade total é miliampere e hora, né o quanto eu tenho ainda pra usar, a tensão nominal, temperatura da bateria super show, né, eu toco aqui, eu tiro isso aqui da tela novamente pra eu poder apreciar o voo novamente aqui vai mostrar toda a telemetria que você vai precisar sabe, tá no modo GPS, 12 satélites, excelente qualidade de sinal sistema anticolisão ativo, força do sinal do rádio força do sinal de transmissão HD, é, níveis de bateria, 74% e a tensão da célula individual, tá vendo aí, ó então ficou perfeito, vamos fazer, vamos panoramizar aqui pra você ver, ó rodando com o leme, olha lá então tá tudo ok aqui, eu posso chegar a fazer um zoom aqui na tela ver que tá tudo ok, a imagem, o assunto tá bem enquadrado, né venho aqui na parte da foto e pronto, fiz uma foto, já tá dentro do cartão de memória que também já acompanha na aeronave de 16 gigabytes, né você pode trocar esse cartão, você pode colocar um até de 64 giga então fica tudo perfeito, tá vendo aí, ó lá aqui embaixo mostra a distância que a gente tá do home point que ela gravou 8 metros, tá bem pertinho, 24 metros de altura, né e quando a gente abre o motor aqui, ó olha lá vai subindo, subindo, olha lá que legal que show de imagem olha lá, Vila Mariana aqui se revelando através do Mavic Pro super show, né, olha lá essa aeronave realmente é show tá vendo aí, então tá aí demonstrado pra você Marcelo Prado, tua aeronave vamos ver se a gente acha ela aqui porque ela tá bem alta ah, tá lá em cima, olha lá deixa eu tentar trazer aqui, ó mas ela tá lá em cima pra você, olha lá tá super show mesmo beleza, então finalizando aí pra você Marcelo Prado Vila Bela, tua aeronave Mavic Pro Combo Fly More totalmente pronta agora, beleza? valeu, um abraço valeu, um abraço